Alô, alô, esquema altas! Eu sou Wilson Júnior e hoje, retornando das cinzas, mas com um motivo nobre, eu volto pra conversar com vocês. Dessa vez nós vamos bater um papo sobre o filme O 13º Guerreiro, um filme que eu gosto bastante de ficção histórica. Por sinal, os meus próximos vídeos desse canal vão ser todos nessa linha, né? O historiador comenta, o historiador analisa aí filmes de ficção histórica. Então, se você gosta dessa minha série, né? Se você assistiu os vídeos falando sobre a série Vikings, a série Espartaco, sobre The Last Kingdom. Então, você provavelmente vai curtir aqui essas análises também. Então, vem comigo! O filme O 13º Guerreiro, estrelado por Antônio Bandeiras, baseado no livro Devoradores de Mortos, do Michael Crichton, que é também autor do Parque dos Dinossauros. É, na realidade, de uma série de filmes de ficção científica, né? Que ficaram bem populares aí. Aqui, ele escolhe fazer uma ficção histórica, ambientada ali no século X, combinando ali esse protagonista árabe e vikings. Pra quem não conhece, na verdade, a base, digamos, científica que inspira o Michael Crichton a escrever O Devorador de Mortos, é o relato do Ahmed Ibn Fadland, o protagonista, né? Ali, o Antônio Bandeiras, no filme do 13º Guerreiro. Aquele personagem é um personagem histórico e ele escreveu, provavelmente, um dos relatos mais importantes que tem, né? É um dos tratados mais importantes que tem sobre o povo viking. É justamente esse relato da viagem ao Volga, de um emissário do califa para o rei dos eslavos. E ele conta, ele narra essa viagem que ele vai fazer ali para as margens do rio Volga e encontra ali aquela, né, comunidade dos vikings. Vale destacar que esses vikings aqui do rio Volga não são os tradicionais vikings noruegueses, suecos e dinamarqueses, né? Que viviam ali na Escandinávia. Aqui já é século X, então já é justamente um conjunto de vikings que emigraram para essas regiões, tomaram conta dessas regiões ali do Volga e, obviamente, agora tem os seus descendentes. E eles são conhecidos como os Rus, né? Por sinal que vai dar nome à Rússia, né? Posteriormente. E esse relato, ele é muito notório porque ele vai trazer uma série de características sobre os vikings, né? Vai falar, por exemplo, sobre as tatuagens, né? Então, um dos primeiros relatos que vai falar sobre essa questão dos vikings marcarem a sua pele com tintas. E aí, assim, há uma certa ambiguidade disso porque não se sabe exatamente se eram pinturas corporais ou, de fato, marcações permanentes como tatuagens. Há relatos arqueológicos de vikings onde encontraram múmias ainda com a pele e essa pele estava tatuada. Então, provavelmente, de fato, eram tatuagens, né? Mas, obviamente, a gente sabe que há diferenças entre atos culturais, por exemplo, desses vikings russos, os Rus, e os vikings escandinavos. De qualquer forma, ele vai trazer esse relato. Um outro relato que vai ficar bastante popular é o relato do funeral viking, né? Que é um funeral que é retratado no filme, só que no filme é retratado de uma maneira bem breve, né? Que é aquele funeral onde a escrava é erguida, ela é queimada junto com o barco, né? Ela é enviada em sacrifício junto com o rei e os pertences dele, né? Um rei morreu, a gente vê ali, né? O pai do Bulai, que é um dos personagens ali do livro. Por sinal, já já eu entro nesse personagem especificamente, mas o pai dele morreu e eles estão fazendo ali o funeral, né? Tá acontecendo, de certa forma, um festejo, uma celebração em relação a essa morte. E os vikings costumavam fazer esse festejo, né? Quanto mais importante era essa figura e mais riquezas elas tinham, mais longo era esse festejo. E o próprio ritual com essa escrava, que era drogada, embebedada, e vários dos seus homens se deitavam com essa mulher, diziam, né? Que eu... Diga pro meu rei que eu me deitei com você e tal, e eu vou me encontrar com ele no Valhalla. Então, esse relato, que depois vai aparecer em outras fontes também, é registrado aqui. Vale destacar que, historiograficamente, esse manuscrito do Ibn Fadland, ele é... A primeira versão dele é do século XIII. Ele relata eventos do século X, mas a primeira versão que de fato se encontrou desse relato é datada do século XIII. E não se tem mais informações sobre o Ahmed Ibn Fadland, o que... Ele acabou sendo o personagem que escreveu esse relatório. Ele foi esse embaixador nessa missão, porém, não fez nada, talvez, digno de nota, ou talvez tenha morrido, ou acontecido alguma coisa do tipo com ele, que faz com que ele não apareça mais em outros documentos, né? Então, é até um personagem que ganha um certo ar de mítico, né? Porque ele acaba desaparecendo ali dos relatos históricos. Vale destacar que esse primeiro momento do filme, a gente vê ali, né, o Ahmed chegando, ele vendo os hábitos. Outro hábito que ele relata, né, que, por sinal, uma das cenas notórias desse filme é a questão dos hábitos de higiene dos vikings, né, onde eles partilham ali da mesma vasilha, né, onde todos se lavam, escarram e cospem dentro da mesma vasilha. Por sinal, esse relato é feito dessa forma, tá? Ele descreve que esses eram os ritos de higiene matinal. Assim, após o funeral acontecer, a gente tem ali, né, a chegada de um menino, e esse menino vai pedir ajuda, né, chega pedindo ajuda. E aqui meio que encerra a parte historiográfica do livro, né, e aqui ele vira uma obra de ficção, né, uma obra de literatura. Mais precisamente, na realidade, uma releitura da narrativa do Beowulf. Vocês já devem ter ouvido falar, tem aquele filme de animação em CGI, que é bem legal. O trabalho de tradução foi feito pelo J.R.R. Tolkien, né, o autor do Senhor dos Anéis. Tem lá a lenda do Beowulf, que vai contar essa saga desse herói nórdico. E, basicamente, o que o Michael Crichton vai fazer é casar esse relatório do Ahmed Eben Farland com a narrativa do Beowulf. Obviamente, aqui, ele vai dar um contexto, uma roupagem, digamos assim, mais realista pra narrativa do Beowulf, mas, no fim das contas, é a narrativa do Beowulf. A gente tem ali o próprio Bull Life, né, que ali é o momento alterado pra ter uma sonoridade nórdica, mas é o Beowulf. A gente tem o rei Hothgar pedindo ajuda, ele indo lá. O próprio, eles falam o Wendel no filme, né, mas, no fim das contas, é o Grendel. Então, tem o Grendel, tem a mãe do Grendel, né, são essas duas figuras antagonistas. Tem o covil da criatura. Aqui, na narrativa do 13º guerreiro, eles transformam o Grendel nesses guerreiros mais primitivos, como se fosse uma tribo ali da Idade do Ferro, uma tribo mais primitiva, que se organiza em cavernas, né, que anda ali num comportamento meio de manada, meio de colmeia, né, que tem ali a abelha rainha, né, aquela figura xamânica ali, que é aquela mãe, e a figura do grande líder, mas todos acabam girando ao redor dessas figuras que são ali as figuras de importância. A diferença, talvez, é que no livro do Michael Crichton, ele dá a entender que esses seres são homens de Neandertal, pela descrição que eles fazem, né, uma descrição do formato da cabeça e etc., a aparência deles como se fossem de homens de Neandertal. Isso porque, na época que ele escreveu o livro, né, e se eu não me engano o livro foi escrito ali nos anos 70, 80, existia uma teoria arqueológica de que os homens de Neandertal poderiam ter existido até um pouco mais de tempo, né, eles não teriam desaparecido ali bem no passado, né, eles teriam, digamos assim, alguns pequenos comunidades, pequenos grupos de homens de Neandertal teriam sobrevivido até mais tempo, né, no caso, e no filme, eles acabam trazendo isso pra Idade Média, né, e vale destacar que uma das características dele, que dá até nome ao livro, é que eles eram canibais, né, não os Neandertais eram canibais, mas esses, em particular, eram canibais da história. Então, a narrativa, ela acaba fazendo essa brincadeira, obviamente, né, como o próprio Crichton gostava e ele fazia, né, o trabalho das ficções dele muito ancorado nesses artigos ou nessas coisas, assim, mais obscuras da história e trazia disso provocações e possibilidades. Mas, no fim das contas, o 13º guerreiro, né, depois desse momento, ele acaba meio que se tornando uma grande fantasia, né, a história desses guerreiros. Vale destacar que eu gosto de algumas coisas no que diz respeito à ambientação e a... especialmente ambientação, né, aquele feudo isolado, a gente vê que tem as vilas ao redor, que, obviamente, já foram destruídas, mas a ambientação ali tá bem construída. Uma das coisas que é terrivelmente feita nesse filme é a caracterização dos personagens, né. A gente vê ali no conjunto dos 12 guerreiros que são selecionados armaduras que datam do Império Romano até o fim da Idade Média, né, peitorais de aspa, aí tem cotas de malha, tem loriga segmentada, tem todo tipo de armadura que data de períodos extremamente diferentes. A gente vê algumas características interessantes, né, como a tatuagem do rosto, aí eles escolhem atores que são ali irlandeses, né, e autores escandinavos pra fazer os personagens, o que, obviamente, ajuda nessa caracterização, mas essa questão de vestuário, de vestimento e de equipamento dos personagens acaba se tornando um tanto exagerada. E, na realidade, né, feita dessa forma. Vale destacar que esse problema, né, que existe no 13º Guerreiro é um problema muito comum das ficções históricas, né. Elas acabam, quando vão fazer ali a montagem, elas vão pra um caminho muito mais estilizado do que necessariamente historiográfico, então eles vão buscar coisas que contribuem, construam um visual, né. Você vê um personagem que praticamente tá sem armadura, indo pra uma batalha, que eles estão claramente em desvantagem, né, então esse é o tipo de coisa que não existe, né. Especialmente que aqueles 12 soldados que vão são soldados, são uma espécie de guerreiros nobres, né. Você vê que são alguém, eles não são guerreiros comuns, eles têm uma certa importância, uma certa relevância ali dentro da sua comunidade, então eles claramente teriam condições de ter equipamentos melhores, né, pra ir nessa jornada. Então, no fim das contas, é uma ficção histórica, mas é uma ficção histórica com um fundo fantástico, muito mais forte, até por conta da escolha de adaptar uma lenda, né, um mito, o mito do Beowulf. Apesar disso, eu acho muito interessante essa releitura que eles vão fazer, né, vão transformar ali o Grendel, né, que eles acreditavam ser um monstro, uma serpente de fogo, e no fim das contas era só cavalaria organizada, carregando tochas. As cenas de batalha desse filme são bem legais, assim, apesar de que você, né, a gente como espectador, tem que dar uma suspensão de descrença bem forte, né, de acreditar que aquele conjunto pequeno de soldados consegue resistir àquele ataque poderoso, né, que os inimigos impõem sobre eles, mas é muito legal. Especialmente quando a narrativa, ela segue pra esse caminho bem tradicional da narrativa de jornada do herói, de jornada fantástica, no qual eles têm a batalha, eles vão até a montanha, né, entram numa jornada bem característica, assim, de histórias fantásticas, entram na dungeon, né, Se você for pensar em termos de na masmorra do RPG, enfrentam a criatura na masmorra, derrotam a criatura na masmorra, e depois o inimigo final, né, ele se revela por conta dessa ação deles. Então é muito bem desenvolvido nesse sentido, né, muito bem estruturado. Eu praticamente amo esse filme, é um dos filmes da minha infância, assim, eu assisti ele ali por idos dos anos 2000. Vale destacar que esse filme, ele foi um fracasso retumbante de bilheteria, porém, ele foi um sucesso de home video, ou seja, ele recuperou o investimento do filme, na realidade excedeu bastante, porque ele fez muito sucesso quando virou VHS, né, e isso é uma coisa que acontecia com muita frequência ali, né, nos anos 80, 90 e início dos anos 2000. Filmes que não iam tão bem em bilheteria no cinema, muitas vezes recuperavam, né, a grana, esse grana de investimento, porque faziam bastante sucesso no home video, né, no VHS. E esse foi o caso do 13º Guerreiro, ele acabou sendo, de certa forma, redescoberto e caindo nas graças das pessoas, e acabou, né, conseguindo se recuperar do fracasso comercial que foi nas bilheterias. Esse filme, né, eu trouxe aqui pra começar esse nosso bate-papo, e o vídeo já tá extensíssimo, mas justamente por ele ser um vídeo mais fácil de fazer, né. O relato do Ahmed Ibn Fadland, ele foi traduzido pro português, né, se você procurar Viagem ao Rio Volga, ele saiu em português recentemente, ele foi traduzido, tem algumas versões, até não tem só uma tradução pro português, é uma leitura interessante, especialmente pra quem gosta dessa coisa de vikings, e de cultura da Idade Média ali no seu auge do século X. É bem interessante, até porque a gente tá vendo aí esse choque de culturas, né, a gente acaba ficando muito concentrado na Europa, mas esse olhar que um árabe tem, né, e ele vai vir ali com o califa, vale destacar que essa viagem do Volga pra o rei dos eslavos, ali tinham a intenção de trazer a conversão dos vikings pro islamismo, vale destacar que nesse período de tempo, talvez seja o auge da conversão dos vikings para o cristianismo, né, então os árabes estavam ali naqueles conflitos, a gente vale destacar que no século VIII, IX, X, os conflitos ali na Península Ibérica, entre europeus e árabes já tinham começado, a gente sabe que no século XI vão começar as cruzadas, então é um período bem interessante, né, dessas movimentações, e você pensar no emissário árabe indo visitar uma comunidade viking para poder, digamos, convertê-los à religião islâmica, é uma proposta bem interessante. E é uma proposta interessante também para a gente perceber como os vikings, né, que é uma cultura que acaba tendo uma visão dela muito só de homens brancos e muito padronizado, né, viraram símbolos até de neonazismo por conta disso, na verdade viajaram o mundo inteiro e tiveram contato com diversas culturas, então não seria até estranho a gente ver roxos bem diferentes, figuras bem diferentes entre as comunidades e entre as tripulações dos próprios vikings, especialmente nesse momento ali do século X, né, já ali no 900, quase chegando ali no ano 1000. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu queria deixar destacado que eu vou fazer o lançamento do meu livro, 999, um livro de ficção histórica, então se você gosta, por exemplo, de 13º Guerreiro e de outras histórias como vikings, como o Último Reino, cogite e apoiar. O livro está em pré-campanha ainda, a campanha só abre no dia 5 do 4, se você está vendo isso no dia 5 do 4, está lá, mas se você quiser, vai no link aqui que está na descrição, clica nesse link que você vai ser enviado à página do Catar, você clica lá em me lembrar que ele vai te mandar um e-mail quando a campanha abrir, se a campanha já estiver aberta, vai estar o link aqui da campanha para você ir lá conferir e apoiar esse livro de um autor nacional, historiador também, com a pegada de ficção histórica. A gente se vê numa próxima e tchau!